Pronto, eu gostei de pegar esse cabelo, caramba. Então não. Nós vai postar um vídeo que tipo... Nós nem fez nada nele. Vai só morrer. É a moda, tá com a moda. Deixa eu ver o que que o lixo me mandou. Esse aqui é um teste pra saber se o seu melhor amigo ou sua melhor amiga, ela é verdadeira ou falsa com você. Você vai deixar um like nesse vídeo e vai mandar pra ela. Se em 24 horas essa pessoa não responder com essa foto, uma foto assim, então significa que ela não vê as coisas que você manda. Calma, 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 não pula esse vídeo. Esse aqui é um teste pra saber se o seu melhor amigo ou sua melhor amiga, ela é verdadeira ou falsa com você. Você vai deixar um like nesse vídeo e vai mandar pra ela. Se em 24 horas essa pessoa não responder com essa foto... Ok, Google. Ok, Google. Ele só vai deixar um... Chamou? Chamou? Tô aqui, como posso ajudar? É... Abra vídeos de Fortnite para mim. Ok Google, você é muito preguiçosa Sou doida por informações Gosto de pesquisar e ajudar você a obter respostas para suas perguntas Vai cagar Mostrando imagens correspondentes Meu Deus doido, o que é que você faz isso? Eu sou bonita Ela é cagar Ela mandou Ok Ok Google, eu te odeio Ela me expulsou Dá pronto Eu pus criativo Ok Google, eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta para mais um episódio daquela série que mostra o que tem de mais útil, mais interessante ou completamente estranho no mundo da tecnologia. Esse é o... O Campiarra a gente aceita! E no episódio de hoje, a gente tem a academia portátil para você levar na sua viagem. Esse daqui é um produto que quando a gente recebeu ele estava em beta ainda. É tipo um protótipo, mas a ideia dele é ter uma academia completa. Protótipos, a gente tem aqui um cabo USB que vira para todos os lados. O primeiro cabo USB... Virável. Virável! Caramba, Nilce! Rainha do marketing! E para você levar na sua viagem e também fazer exercício, a gente tem o peso portátil. Parece que a gente consegue malhar na viagem, né? É tipo, só impossível. Agora consegue! E a gente tem também um canivete que eu tenho que descobrir como funciona. Nilce, hora da malhação! Na verdade, não é não. E assim, eu já fiz, então tá ótimo. Vai lá. Então, Cisne, o legal é que eles mandaram uma carta para a gente. Mas deixa eu falar, eles mandaram isso daqui para a gente há uns meses atrás, tá? Há uns seis meses atrás. Foi para a tua viagem para o Brasil, aí a gente não conseguiu fazer, entendeu? Dear Nerds! E aqui eles estão falando que esse produto aqui é um protótipo. Quer dizer que várias coisas eles vão melhorar para o produto final. Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Já tá, a embalagem já é a final, deve ser. Olha isso, Nilce! Oi, eram dois? São dois. Tem até uma velhinha aqui que eu não sei fazer. Deixa eu ver a velhinha aí. Eu não sei, e tem manual também. O nome da empresa é Monk, eles fizeram o Monkfest, entendeu? Internet caiu. A ideia deles é você poder malhar sem precisar ter equipamento. O lado do kit é... As tiras. As tiras. Ó, vemos o track aqui pra você pendurar nas coisas. Isso daqui você segura, ó. E tem mais uma parte aqui. Caramba, esse treco abre legal pra caramba. Nossa, aqui. Aqui, pessoas que têm embalagem, tá? É assim que você tem que abrir. Caramba, mais um monte de coisa. Barras individuais. E mais uma tira. Isso aqui pra fora pra você usar. E você enche isso daqui de alguma coisa. É bom que é intuitivo, né? Que a gente vem ler o manual e já tá... Não, já tá lá. Isso daqui é um kit completo. Mas agora, Nilce, a gente tem que ver como é que ele funciona, não é mesmo? É mesmo. Vamos lá, então. Você tem que colocar na porta desse jeito aqui. Tem até um adesivo pra você colar permanentemente. Mas o propósito disso é você tirar e poder carregar com você. Então eu não vou colar na porta. Você vai arriscar? Nilce. Se pendurar nele sem colar? Pior que é só essa abinha aqui que tá segurando, tá? É um negócio meio... Que vida louca você, Leon. É só vida louca total, Nilce. Vem pra cá. Aí isso daqui não é pra peso. Eu pensei que fosse pra peso, mas não é pra peso, Nilce, tá? É a alça. É pra você passar esse treco aqui por dentro, ó. A segurança é garantida por esses grampos, né? Por essas fivelas. Exatamente, Nilce. Ok. Agora a gente faz o teste pra ver se não vai morrer, não é? Vai lá, Leon. Aí você malha aqui, ó. Aí você vê se... Ai, meu Deus, que medo. Não sou só eu que tô com medo. Ele também tá. Tá aqui. Tá funcionando, né? Vou colocar aqui, ó. Não vai. Como é que você pode fazer? Então, assim, mas... Deve ter outros exercícios também, né? Eles têm um app com todos os exercícios. Tem até coisa de dieta aqui, de mudança de vida. Tá? Pra você ficar forte igual esse povo aqui. Mas eu vou direto nos vídeos. E aqui, one count one. Mostra esse exercício. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Esse não dá, porque não dá pra abrir o abraço. Oh, essa dá, hein? Oh, não, esse dá, esse dá, esse dá. Esse dá, esse dá. Peraí, eu tô de meia ainda. Toda essa história de você ver gente que morreu fazendo exercício, você tá de meia. Vamos lá. Eu acho que sim. Mas você tá abrindo muito. Tem que ser subiu fechado. Subiu fechado assim? Oh, rapaz. Nossa, bem, que bração. Não, não. Gente, olha o meu marido do capricho. Olha aí, ó. Caramba. Agora você quer, né? Agora você viu que eu não morri, né? Vamos ver se realmente é real. Meu Deus, a meia é muito comprometedora. Adeus. Não faça de meia. Dá pra você fazer essa aqui, ó. Então, isso que eu queria fazer. Eu acho legal. E também tem aquele pretinho. Esse daqui é a versão ultra portátil. Tem uma barrinha, sabe? Tem isso aqui segurado. Aí você vai, entendeu? Eu tenho que dar minha menção honrosa pros caras aí aqui. Caramba, velho. Deixa eu tentar fazer abdominal. O que é? Deixa eu tentar fazer abdominal. O que é abdominal? Aquele da perna. Segura aí. Bota o pé. O que você tá fazendo, Nilce? Eu já entrei. Calma. Explica o que aconteceu aí. Aqui você tem que botar os dois pés. Aí você puxa. Mas eu bati pro joelho aqui agora. Ai, que me arca. A Nilce não vai mostrar como fazer. Obrigado. Shadow, voltei. Faltou 20 segundos pro meu vídeo sair. 20 segundos. O caminho me derrubou, sabe? Eu acho que eu vou usar a jump, velho. Não quero treinar bem nessa hora aqui, não. Esse que você tá tirando pra cima é você? Aí, tô me eslifada. Eu morri. Posso mais um vídeo meu. Deixa eu ver se já... Eu já fui mais ou menos. Eu já fui.